Se fosse resolver Eu iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia E sem que se perceba A gente se encontra Pra outra folia Eu vou pensar Que é festa Vou dançar Cantar É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura E o tempo O tempo vão Deixar meu corpo Minha alma A base Sem que se perceba A gente se encontra Pra outra folia Se fosse resolver Eu iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia Um pouco a cada dia E a garantia E vou contagiar E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura E o tempo Vão deixar meu corpo Minha alma Mas tem que se perceba A gente se encontra Pra outra folia A grande majesty Ela crítica Más ter duck Minha alma